Fala galera, beleza? Dando continuidade à história dos nossos personagens, hoje eu vim falar pra vocês do Dalton. Quem é o Dalton? Qual é a história do Dalton? O Dalton é um menino de 12 anos que tem uma inteligência absurdamente alta. Ele era considerado pelos colegas de classe um nerd. E por causa disso, ele sofria muito bullying por ter um comportamento mais reservado e focado no estudo. Aonde o Dalton ia, ele levava o seu livro. Na verdade, um computador disfarçado de livro. Seu melhor amigo. O Dalton era tão inteligente que ele desenvolveu o seu próprio protótipo de robô, que era pra ser seu amigo. Mas não deu muito certo, porque ele não podia levá-lo pra escola. E por essa razão, ele desenvolveu um relógio especial com sequência de dados de artes marciais. E com o passar do tempo, o Dalton foi aprimorando esse dispositivo ao ponto de transformá-lo em um braço mecânico, que modificava geneticamente o DNA dele transformando ele em um gigante. Gigante esse chamado Darus. O mais interessante disso tudo era que o dispositivo só era compatível com o DNA no Dalton. E quando ele se transformava nesse braço mecânico, ele se alongava à altura do pescoço e do ombro, transformando em uma armadura. Essa transformação no gigante Darus não era definitiva. Ela poderia durar algumas horas. Isso dependia de quanto o corpo do Dalton podia aguentar. Então é isso aí, galera. Essa é a história do Dalton, que não acabou ainda. E muito mais vocês saberão em breve nos próximos vídeos. É isso aí, galera. Abraço! 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 Abraço!